Música 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 Papara papara Ó a Gabi Que lindo cara Que lindo cara Ele é um mini também né? É um mini edição limitada Que foda cara Música 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 E lindo Oi, 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 oi Oi Eu vim dizer rapidinho pra vocês Que agora os episódios Vão mudar, vai muita coisa rolar Nossa, rolar fica feio né? Mas vai rolar muita coisa, faltam só 40 dias Eu tô feliz e triste Ao mesmo tempo, mas as músicas estão chegando E espero que Vocês gostem muito Eu gostei bastante Vai ser foda Vamo que vamo, quarentena Beijo em vocês Melhorou? Tá Aí, nesse primeiro refrão Vamos fazer a voz Como se fosse uma dobra mesmo Puxa Puxa meu cabelo e solta A alça do meu sutiã Parte que eu mais gosto Jogo na parede que eu já vim com foco Te ver desesperado Vai pra cama logo Massa Puxa meu cabelo e solta A alça do meu sutiã Parte que eu mais gosto Aliás, coincidência vai chegar agora Que essa música é nossa Ela tá gravando, tá? Se eu roubar Puxa meu cabelo e solta Puxa meu cabelo e solta A alça do meu sutiã Parte que eu mais gosto